Boa noite pessoal, adivinha quem é? Adivinha que sou eu, Sargento Trader, como é que vocês estão? Bom, eu espero que vocês estejam bem, tá? Porque hoje nós teremos a segunda parte do nosso webinar sobre gestão de risco, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da primeira parte, porque a segunda vai ser melhor. Que festa! Bom, e eu espero que hoje a gente não tenha problemas técnicos, como da última vez. Pelo amor de Deus, eu espero que não. Então rezem para que isso não aconteça novamente. Mas vamos lá, vamos começar esse webinar aqui, para que a gente não tenha problemas futuros, ok? E também já está na hora de começar mesmo. Então avisa o legal antes, porque isso daqui não é uma recomendação, não é nada. É só um conteúdo educativo, ok? Então tudo que você vai ver a partir de agora é tudo para a sua formação como trader, ok? E eu serei o seu instrutor nesse processo. Bom, vamos lá. O tema de hoje é negociação de moedas, como desenvolver o mindset de um trader profissional. Isso ainda é gestão de risco, tá? Só que a gente vai trabalhar o risco no emocional. Tem a gestão de risco e tem a gestão emocional. Só que hoje a gente vai entender como que nossa mente pode ser um risco também para as negociações. Na primeira parte a gente falou de números. Na segunda parte a gente vai falar de mente, porque se tu não entender sua mente, você não vai longe, ok? E como é que vai ser a agenda de hoje? Introdução, como sempre. Primeiro tópico, estruturar um plano de negociação de acordo com as suas necessidades. Isso aí é para você que quer viver de trade. Segundo, como confiar em sua estratégia e lidar com suas emoções. Terceiro, como identificar o seu elo mais fraco e transformar esse elo em sua força. Olha que lindo. E o último é como se manter disciplinado. Difícil, né? Mas você está comigo, você está comigo, você está com a TICMIL, a maior corretora do mundo. Então vem com a gente que você vai longe, ok? Mas primeiro, quem é esse cara aí? Sou eu. Sou eu. Não se apaixone. Independente se você é, enfim, não se apaixone. Mas quem sou eu, né? Eu sou trader com mais de três anos de experiência no mercado. Partindo para quatro anos de experiência. Sou analista gráfico, trader no mercado Forex, coach em mercado Forex também e investidor. Minha carteira é totalmente exposta em renda variável. Então eu sou praticamente um filho da renda variável. E também eu sou parceiro do Forex Social, parceiro aqui da TICMIL. E graças a essas duas megas empresas, esse evento está acontecendo para você de graça. Então aproveite ao máximo, ok? Vamos lá. Então como que você pode estruturar um plano de negociação de acordo com as suas necessidades? Isso é importante. Por quê? Operar e tirar dinheiro do mercado, você sabe que pode acontecer. É isso que você quer, afinal de contas. Você deve estar me assistindo agora porque você acha que você pode tirar alguma coisa daqui para que você se mantenha lucrativo no longo prazo. Não é verdade? Então tirar dinheiro você já sabe que vai tirar. Então não precisa você buscar métodos para ganhar. Mas o que você precisa definir é o seguinte. Quando você ganhar, para onde esse lucro vai? Para onde vai esse lucro, afinal de contas? Você tem que saber. Porque não adianta você ganhar dinheiro e não saber o que vai fazer com ele. Concorda? Você concorda comigo que eu sei. Então é importante que você defina metas e um planejamento financeiro em consonância às suas necessidades. Aqueles 200 pips que você busca no mercado é o que você precisa realmente? Você quer viver de trade ou você quer tirar uma renda extra? O que você quer? Porque não adianta você aprender uma estratégia, um método, isso e aquilo, se você não tem isso definido. Por exemplo, eu consigo tirar dinheiro do mercado porque eu tenho tudo definido. Eu vou tirar X porque eu vou usar para isso, 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 quando eu tiro. Porque isso dá um norte, isso dá um significado a mais para as nossas negociações. Isso mantém até a gente disciplinado, acredite. Porque você está levando muito a sério, porque tem uma coisa muito forte por trás daquilo. Mesmo que seja, sei lá, comprar um ingresso para o cinema, não importa. Se isso for importante para você, é uma necessidade que você tem. Então, você tem que definir metas e um planejamento em consonância com isso. E aí, eu coloquei um planejamento financeiro aqui, rapaz, porque eu também tenho aí uns conhecimentos em consultoria financeira. E aí, o que você pode fazer no seu planejamento financeiro? Você pode colocar, por exemplo, custos obrigatórios. O que você tem de custo obrigatório na sua casa? Contas domésticas, por exemplo, conta de água, conta de luz, internet. E você tem também o mercado, ou parte do mercado. Não sei se você vai querer pagar o mercado inteiro, mensal. Mas, enfim, esses são os seus custos obrigatórios. Se você quiser colocar Netflix aqui também. Olha, para mim, Netflix é obrigatório. Não sei vocês. Custos não obrigatórios. Embora eu tenha colocado a Netflix aqui. Serviço de streaming, Netflix, Ruler, etc. Viagens, não é obrigatório você viajar o tempo inteiro. E roupas novas. Também não é obrigatório você ter roupas novas o tempo inteiro. Enfim, eu coloquei como exemplo aqui. Investimentos. Você pode tirar o dinheiro do mercado e pensar em empreendimentos. Por que não tirar dinheiro do maior mercado do mundo e ainda por cima investir em empreendimentos? Para ter mais dinheiro. Olha que coisa maravilhosa. Você pode pensar nisso. Ou investimentos em renda fixa, outros derivativos variáveis. Por que não? Você pode montar uma carteira. Se você quiser acumular patrimônio, não sei. Você pode, de repente, montar a sua carteira de investimentos conforme o tempo vai passando. Você vai acumulando a sua rentabilidade planejada também. Isso aí eu não vou fazer porque isso aí já é coisa de assessor. E eu não sou assessor. Eu sou trader. Mas eu faço isso aqui. Eu tenho uma planilhinha no Excel onde eu tenho tudo isso aqui controlado. Então, o que eu tiro do mercado quando eu tiro? Eu coloco lá. Eu tirei X dólares do mercado esse mês. Eu vou usar para isso, 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 isso e isso. Porque, no final das contas, isso que significa viver de trade. Porque viver é pagar conta, infelizmente, é pagar conta, é você fazer algumas viagens, é você assistir sua Netflix, é você fazer investimentos, pensar em empreendimentos, pensar no seu futuro. Isso é viver. Só que você pode estar tirando a essência do viver do trade. Então, você precisa ter tudo isso definido. Isso faz parte também de gestão de risco. Parece mais trading plan, mas isso aqui também faz parte de gerenciamento de risco. Porque se você não tem isso, você está correndo o risco de perder dinheiro fácil no mercado. Porque você está operando para nada. Só para ficar apostando. Ah, quanto eu ganhei aqui no mercado hoje. 300 doleta. Mas, para quê? Para gastar tudo amanhã? Quando você gaste com besteira, pelo menos coloque no papel. Eu vou ganhar dinheiro para gastar com besteira. Porque você precisa levar a sério o que você está fazendo. E é por isso que muitas pessoas aí não duram muito tempo nesse mercado. E 3, 5, 10, 20% ao mês. 20% ao mês. Isso aí não existe um percentual certo. Porque isso aí varia de acordo com o perfil de trader e objetivos. É que nem, por exemplo, o fundo de investimentos. Tem aqueles fundos arriscados, só que eles conseguem por mês aí vai 10%. Em 24 meses eles conseguem 20%. Mas tem aqueles fundos que conseguem, em média histórica, em 12 meses, por exemplo, eles conseguem 20%. E em 24 meses eles conseguem 60%. Existe sim uma discrepância percentual entre os fundos. Claro que existe, mas por que isso? Por conta dos objetivos. Os objetivos dos fundos são diferentes. Assim como um planejamento de um trader. Então não sou eu, não é a TIC 1000, não é o Forex. Ninguém vai falar para você quanto você tem que buscar por mês. É você que decide isso daí. Se é 3, se é 5, se é 10, se é 20. Não importa. Você tem que colocar no papel e saber quanto você consegue tirar na real mesmo. E quando eu digo na real, é na realidade mesmo do mercado, operando em conta real ali. Você tem que saber quanto você ganha. Quanto você consegue tirar por mês. Você tem que fazer, como a gente já falou no webinar passado, você tem que ter as suas métricas de desempenho na negociação. Para você estabelecer até essas metas aí, para serem metas realistas. Ok? E uma coisa importante de ressaltar com vocês, que estão assistindo agora, seus lindos e lindas. Se você opera focando apenas na estratégia e sem planejamento, você já faz parte dos 80% das pessoas que perdem dinheiro nesse mercado. Desculpa, falei. Alguém tinha que falar para você. Então eu estou falando. Se você não tem isso, se você só está estudando, está fazendo um treinamento com um trader aí que você viu aí. Pô, o cara ganha não sei quantos por cento aí. Quero fazer um treinamento com ele. Aí você vai pegar lá a estratégia do cara, vai entender, vai tirar suas dúvidas com ele. Só que quando você vai colocar na prática, você não sabe para onde você está indo. Você só sabe que você tem que comprar, vender, esperar a resistência romper, esperar o suporte romper. Não, esperar o preço tocar na média móvel. É isso que é ser um trader? Pelo amor de Deus. Isso é quase uma piada. Você tem que ter um planejamento. Por que você acha que a maioria das pessoas perdem dinheiro no mercado? Por que não dão significado para ele? E dinheiro não é uma coisa que a gente encontra na lata do lixo. Você não planta dinheiro. Então, a partir desse princípio, você precisa ter um planejamento. Se não, amigo, seja bem-vindo ao clube dos losers. É, dos 80%. Você está do lado errado da estatística. Saia dessa estatística agora. Olha o que eu e a Tic1000 aqui estamos fazendo por você. Estamos te dando esse alerta. Saia desse buraco e desenhe agora o seu planejamento. Nem que você pegue um bloco de notas do seu notebook, do seu computador, coloque o que você vai fazer com o dinheiro. Por exemplo, ah, eu quero comprar água. Estou falando sério. Coloque isso. Eu quero comprar água com dinheiro de mercado. Você faz a operação lá e aí você compra água. Pronto, você está vivendo. Você está dando o significado do que você faz no mercado para a sua vida. E quando você tem isso nas suas negociações, você começa, sinceramente, não estou brincando, você começa a levar mais a sério as suas operações no mercado. Então, você começa a parar de fazer aquelas bobagens, de ter impaciência, de não esperar aquele padrão de candle que você tanto gosta de operar. Você começa a ter mais paciência para esperar o mercado te dar uma oportunidade mais clara. Você começa a ter mais paciência para entender que tem dia que você ganha, tem dia que você perde. porque você está levando a sério o que você está fazendo. Então, você tem que ter planejamento. Senão, nem comece a operar. Já pode até sair desse webinar se você quiser. Se você não pensar em planejamento, nem continue assistindo. Porque você precisa disso para ser consistente. E ponto final. Agora, como confiar na sua estratégia para ganhar dinheiro? Porque tem planejamento, mas como que a gente confia na estratégia? Como é que eu posso confiar na minha estratégia para fazer isso? Uma coisa que eu tenho que te falar é o seguinte. É uma coisa que eu escuto muito, aliás, que eu escutei muito quando eu estava começando há três anos e meio atrás. Que era difícil no início, para o iniciante e tal. Só que eu cheguei à conclusão que confiar em si próprio, ainda mais no começo, é uma tarefa difícil. Se você quiser que seja. Ah, mas eu não confio em mim ainda para fazer a operação. Então, e o problema não é do mercado, não é de ninguém. Isso aí é uma coisa sua. Se você não confiar em você, quem é que vai confiar? Isso também faz parte de gestão de risco. Sabe por quê? Porque é um risco você fazer uma coisa que nem você acredita que você consegue fazer. Olha que loucura isso. Então, o foco desse webinar aqui é tanto falar de gestão de risco quanto gestão emocional. E eu também estou envolvendo planejamento aqui no meio. Porque uma coisa puxa a outra. Se você define um planejamento, vamos lá, você fez um treinamento. Vamos supor que você pagou, sei lá, no Brasil é quanto? Mil reais? Você pagou mil reais por um treinamento. Aí você pagou o treinamento, você dedicou horas, dinheiro, isso e aquilo, meses de estudo. Aí depois você conseguiu pegar a estratégia. Mas quando chega na hora da prática, você não confia em você para apertar o botão. Por quê? Ah, porque eu tomei um stop semana passada, agora estou com o dedo travado, não consigo operar. Porque o mercado está me dando uma oportunidade semelhante ao que aconteceu na semana passada, eu fui estopado. E daí? Você está num ambiente onde o stop, perdas, aliás, fazem parte. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma filosofia básica de renda variável. O que o Forex é uma renda variável. É um mercado de renda variável, praticamente. Você pode ganhar muito amanhã, você pode ganhar pouco. Aqui no Brasil, por exemplo, eu conheço um trader, ele é muito doido. Ele fala assim, é, cara, quando eu estava começando, quando eu estava naquela ideia de pensar em mercados futuros, etc., ele chegou em mim e falou assim, cara, você tem que entender que, isso lá, três anos atrás, ele chegou em mim e falou, você tem que entender que um trader, a vida do trader é assim, de manhã ele está rico, meio dia ele está meio rico, e de noite ele pode estar pobre. É assim. Então, você não vai confiar em você porque você tomou um stop. Ah, eu tomei uma sequência de stop. Está dentro de gerenciamento de risco? Tá. Então, pronto. Continue. confia em você próprio porque no mercado é você, o notebook ou o computador, o seu celular, o seu tablet, eu não sei de onde você opera, é você, a sua ferramenta de trabalho, o mercado e a corretora que você opera, que pode ser a TICMIL, inclusive, ou a sua plataforma de negociação que você tem preferência, se é MetaTrader ou outras plataformas aí. Você tem que confiar em você, pô. Agora, isso aí vai ser impossível se você permitir que seja. Então, você tem que confiar em você independente do que aconteça para confiar na sua estratégia. Afinal de contas, é sua. É onde você se sente confortável comprando e vendendo. Então, por que não dar um voto de confiança para você? Pense nisso. Agora, se você não fizer isso, é isso aí que você vai ter. Você vai ter crise de ansiedade, sabe aquele momento que você toma stop, aí você começa a sentir um gelo assim na barriga ou aquele frio assim escorrendo na testa, sabe isso? Aquele suor frio assim. Você vai sentir crise de ansiedade, você vai sentir raiva excessiva quando você for estopado ou estopada, você vai ficar com o dedo travado, que é o que muitas pessoas, pelo menos no mini índice no mercado futuro aqui no Brasil usa, você vai ficar com o dedo travado, você vai ficar com autoconstitucionamento em excesso. O que é isso? É você falar, pô, será que vai? Já está errado. Esse negócio de você fazer uma ordem de compra ou venda e ficar falando, pô, será que chega? Será que vai lá no meu alvo? Esperança não é estratégia. Você abrir uma ordem achando que ela vai para o seu lado já está errado, já está fazendo errado. Então, vamos supor que você crie a expectativa na sua ordem, eu comprei e vai subir e você toma stop. Você já está com crise de ansiedade, você já está com raiva excessiva quando é estopado, você já está com sintomas de dedo travado, agora você vai ter sequelas de autoconstitucionamento em excesso. Você vai ficar, pô, será que eu sou para esse mercado? Será? Eu não entendo isso, mas a pessoa toma uma perda, sei lá, fecha o mesmo no negativo e acha que não é para esse mercado. Sendo que tem gestores de fundo, por exemplo, no Brasil, os caras gerenciam fundos bilionários que já chegaram a fechar um ano, dois anos negativos e você aí porque tomou um stopzinho. E aí você vai ficar, pô, será que eu sou para esse mercado? Será que eu tenho que estudar mais? Será que eu tenho que trocar estratégias? Será que eu tenho que mudar o alvo? Isso e aquilo. Calma, rapaz. Isso é com o tempo que você vai pegando. Além disso daí, você também vai ficar com suor nas mãos. Isso é chato para caramba. Eu coloquei porque isso aqui é chato demais. Se apertar o botão lá, sua mão está toda suada, melando tudo na sua ferramenta de trabalho. Então, não tem nada de positivo em você ficar se auto-sabotando. Porque é isso aí que você vai ter. É isso aí que você quer para a sua vida? Foi para isso aí que você veio para o mercado? Eu posso estar sendo um pouco direto, mas tem que ser, pô. Porque esse mercado aqui não é um lugar para você ficar de brincadeira. Esse mercado tem um poder de transformação. Esse mercado mudou a minha vida de um jeito que vocês não têm ideia. Então, o que eu estou falando para vocês aqui, embora eu esteja com o tom um pouco humorado, porque eu sou assim, mas eu estou falando sério com vocês. Nada disso daqui vai ser bom para vocês, nem hoje, nem amanhã, nem para ninguém, nem para o seu pior inimigo, nem deseja isso para ele. Porque qualquer pessoa que me escuta para ter algum conhecimento, eu tenho um compromisso comigo mesmo que essa pessoa vai ser lucrativa no mercado e ponto final. é só ela se jogar no negócio, pegar na minha mão e falar, vamos, que eu levo essa pessoa para a lucratividade. Eu não sei se vai ser em meses, eu não sei se vai ser em anos, eu não sei o tempo que vai demorar, mas esse é o meu compromisso. Por isso que eu estou no educacional, eu poderia simplesmente ganhar meu dinheiro no mercado, como eu fiz hoje, ganhei 300 dólares e poderia ficar com a boquinha fechada e viver sozinho e pronto. Mas não, eu estou aqui dispondo o meu tempo, investindo o meu tempo em vocês para avisar para vocês que se auto-sabotar não leva a lugar nenhum, porque o que vocês têm de prêmio é só isso daí. Se é isso aí que você quer, já pode sair do webinar. Agora, se você quer realmente ser um cara ou uma mulher de sucesso nesse mercado, fique até o final. Ok? E a sua consistência, que é o que você tanto quer, ela depende de quem? De mim? Da TIC meu? Do mercado? Do Trump? Do tweet que o Trump não fizer? Não, ela depende inteiramente de você, não de mim, de ninguém. Só de você. Quer ser consistente? Então confie em você. Esse é o segredo. Nossa! E você paga 5 mil, 3 mil e 700 reais para descobrir isso daí. Esse é o segredo. Confie em você. Crie sua estratégia. Filtre com quem você achar melhor absorver um conhecimento. Filtre tudo que eles passarem para você e crie a sua estratégia. Ponto final. Porque a sua consistência em longo prazo, sempre pensando em longo prazo, depende de você. E uma outra coisa também, uma coisa que eu levo para mim nesse mercado, eu sempre levei isso para mim, também um trader que eu conheço aqui no Brasil, só que ele opera outro mercado, as suas decisões levam você aonde você bem entender. você quer ganhar 5% no mercado, então vai atrás. Você quer correr, você quer ganhar 10, vai atrás. Você quer ganhar 30, vai atrás. Sabendo dos riscos que você vai correr. Se você quer 10, você vai estar exposto a um risco maior. Se você quer 30, você vai estar com um risco maior ainda. É que nem fundo de investimento. Quanto mais arriscado é o fundo, mais risco você corre. Então não vem com essa historinha de eu vou querer ganhar 30 mil no mercado e vou ficar com 1% de risco por trade. Corte essa. Porque trader que é mão pesada, que é aqueles que ficam até a nível institucional, os caras operam com a mão pesada e com uma exposição maior do que 1%. É claro que eu estou falando isso para quem já confia na sua metodologia de operacional, naquela pessoa que já está afiada no mercado. Se você é iniciante, você quer saiba que você pode chegar onde você quiser nesse mercado. É claro que quando você for elevando as suas metas, os riscos são maiores. Mas você chega onde você quiser. E se alguém vier falar para você que você não pode, só mostra o seu histórico para ela no gain, no positivo, que aí cala a boca de todo mundo. Certo? E para você confiar na estratégia, tirando essa parte, quase motivacional que eu fiz, mas tirando essa parte motivacional, faça um backtesting uma ou duas vezes por semana para você ver se a sua estratégia está de acordo com o que você esperava dela. Faça um backtesting. Faz bem para a saúde e também faz bem para a sua lucratividade no longo prazo. Ok? Agora, como que você lida com as emoções no mercado? Agora a gente está falando um pouquinho já de gestão emocional. Como é que você lida com as suas emoções? Porque elas podem ser um risco também para você. Respeite sua profissão. Primeiramente, você não é um trader que fica eu acho que eu vou comprar, eu acho que eu... Não. Você é eu vou comprar por isso, isso, isso e isso. Você tem que ter autenticidade. Você tem que ser original. Você tem que ser cabra macho. Ou uma mulher mesmo naquelas casca grossa. Para você ser trader nesse mercado, você tem que primeiro respeitar o que você faz. E amar. Esqueci de colocar aqui. Respeite e ame a sua profissão. Porque mercado, trader, é profissão. Então, se por exemplo, você não estiver dando certo, talvez não seja para você. Talvez a sua liberdade financeira esteja em outro setor. Quem sabe? Em outro mercado. Não sei. Mas, a maioria das pessoas que eu conheço que vivem de trade, que conseguem extrair dinheiro desse mercado, eles amam e elas também amam o que fazem. Eu, sargento trader, amo o que eu faço. eu amo o poder de transformação do mercado. Eu amo ensinar as pessoas. Eu amo estar aqui com vocês, com a TIC1000, fazendo eventos assim, para que você possa ter mais conhecimento. Então, primeiro, você tem que amar a sua profissão, para você lidar com suas emoções. Porque quando você ama o que você faz, você não fica preocupado. Ah, eu tomei... Acredita, isso faz toda a diferença. Porque você sente, você se joga tanto na sua profissão que você sempre busca sugar o máximo possível de informações que você tem. Aí você, nesse máximo de informações, você pode ter ali vários macetes, por exemplo, de gerenciamento de risco. Aí você fica, poxa, eu posso gerenciar o meu risco assim, 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 assim. São infinitas possibilidades de você gerenciar o seu risco. Mas primeiro, respeite a sua profissão para que você possa mergulhar nela. Você vai ver quão maravilhoso é quando você tem um planejamento nas suas operações, um trading plan de respeito que quando você... Você nem lembra que você tem stop. Você nem lembra. Você deixa a operação rodando lá e pronto. Agora, você precisa também ter uma rotina de trader. Porque quando eu digo emocional, eu não estou querendo dizer só em partes de negociação. Porque o emocional, ele também vem do externo. O emocional, ele vem muito de fatores externos. Por exemplo, você talvez não esteja dormindo bem, talvez você não esteja se dando bem com alguma pessoa e de repente você vai operar no mercado desse jeito. Você não pode vir para o mercado desse jeito. Como é que você vai lidar com suas emoções? Porque como eu falei no início, isso pode ser um risco para você próprio. Cuide-se. Dê mais atenção para você. Eu estou falando sério. Isso aqui não é papo de autoestima, não. Cuide-se, alimente-se bem e seja muito criterioso com sua formação. O que é formação? Não é massa muscular, não. Formação é com quem você aprende. Você tem que criar uma rotina de trader, rapaz. É que nem, por exemplo, um engenheiro. Um engenheiro, ele tem uma rotina. Cada pessoa que tem a sua profissão tem uma rotina. Então, por que um trader não tem? Você já deve ter ouvido falar que muitas pessoas aí não conseguem ser consistentes porque não tem disciplina, não tem uma rotina. realmente. É gente querendo operar, por exemplo, Euro SD 8 horas da noite que não tem nem noção de difuso horário de abertura de mercado, abertura das bolsas. O cara vai, ah, eu vou operar Eurodólar. O que eu já peguei de gente chegando em mim falando, sargento, você está vendo o Eurodólar? Isso, 8 horas da noite. Você está vendo o Eurodólar? Pô, o que tem o Eurodólar? Está parado, né? Mas é claro, o cara é tão desorganizado na rotina dele que ele não sabe nem horário de volatilidade das moedas. E também, além disso, é uma pessoa que não tem um cuidado, não se alimenta bem. A alimentação faz toda a diferença. Se você, por exemplo, deixa de almoçar, deixa de tomar café para ir operar no mercado, você está se matando praticamente. Você não está operando. Você não está amando a sua profissão. Você está escravo dela. Por isso que eu faço isso. Ame a sua profissão e respeite ela. Para respeitar a sua profissão é importante também que você crie um cronograma, um cotidiano em cima disso. E a sua formação não precisa nem dizer muita coisa. Você precisa saber com quem você está aprendendo, quais são os resultados que os alunos dessa pessoa têm. Porque os resultados dos alunos são mais importantes do que o resultado daquela pessoa ali. Porque o que vende o treinamento para você é o resultado do aluno, não é o que o cara faz. No final das contas. É isso que você quer ver. Pô, as pessoas estão tendo resultado, também quero. Não é isso? Então pronto. preste atenção com quem você aprende. E outra, se você for um day trade, não vai inventar de fazer um treinamento com um cara que é swing trade. Se você é swing trade, não vai inventar de fazer treinamento com um cara que é position. Faça um treinamento com uma pessoa que tem a mesma visão operacional que você e os mesmos princípios de negociação. que facilita muito. Estou falando. Facilita. E em âmbito operacional, no primeiro sinal de interferência emocional nas operações, pare. Não tem muito o que falar, não. Sentiu que algum emocional interferiu em algum trade de compra ou de venda que você fez e que se você saiu no prejúdio do lucro, não importa. Se teve interferência emocional, pare. Se você ganhou muito dinheiro no mercado em uma operação, pare de operar. se você ficou muito feliz com isso. Porque um trader não pode ter nada disso. Não pode ter emoção envolvida. Você tem que ser gelado. Você tem que ser um Batman, praticamente. Você não pode ter emoção. Então, na primeira interferência, parou. Peraí, o que está acontecendo? Tem que parar aqui porque está tudo errado. Não pode. Você tem que saber ser a sua resistência quando você estiver eufórico. Isso você tem que saber lidar com essas emoções muito positivas também. Não é só com as negativas, não. Você tem que saber lidar com essas emoções muito positivas porque isso é um problema. É coisa do tipo a pessoa bater a meta do dia e continuar operando porque não sabe se controlar. E no mercado, você tem que lembrar o seguinte. A razão te leva ao progresso e a emoção ao fracasso. Pode pegar um histórico de todos os trades que você fez com alguma influência emocional, você tomou pau porque você estava ansioso, porque você estava muito feliz, porque você estava muito alegre, muito confiante, muito triste, muito aquilo, muito estressado, com rávio, não interessa. Pode prestar atenção. Aquelas operações que você teve paciência de esperar a confirmação do movimento, todas essas, maiorias dessas daí deram certo. Agora, a maioria do que deu errado foi com emoção. É aquelas pessoas que começam no mercado, sabe? Aí está ganhando nos primeiros dias e está, ó, estou ganhando. Aí toma um stop pronto. Aí opera que nem psicopata. Compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra onde não tem compra e vende onde não tem venda e depois fala que está na hora de mudar a estratégia. Esse é o ciclo. Mas lembre-se dessa frase, que ficou bonita, inclusive. Eu que fiz. Vocês gostaram? Eu que fiz. Mas vamos lá. Para terminar isso daqui, esse assunto, não o webinar, esse assunto. E por fim, e não menos importante, pelo amor de Deus, pelo amor, não deposite 100 dólares na corretora achando que você vai viver de trade com isso ou para testar o seu emocional. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que faz isso. Ah, não, eu segui uma pessoa aí que falou que eu tenho que colocar 100 dólares aí para testar o meu emocional. Você quer testar o seu emocional? Vai no psicológico, vai no psiquiatra. Pronto, eles têm vários testes psicológicos lá para você. Mas no mercado não é lugar para você ficar brincando com 100 dólares, não. Porque esse dinheiro que você está depositando, você ralou para conseguir. Então, valorize o seu dinheiro. Ok? Se você tem o costume de fazer isso, acabou essa palhaçada, hein? Leve a sério e respeite a sua profissão. Pelo amor de Jesus Cristo. Agora, como identificar... Olha que lindo isso. Pelo amor de Deus. Como identificar o seu elo mais fraco e transformar esse elo em sua força? Rapaz, que lindo. Tocante, né? Mas vamos lá. É importante você identificar os fatores que te atrapalham durante as negociações no mercado. Isso é importante. Então, vamos fazer um mapa astral aqui do elo. O stop loss. Coloquei até bem vermelho aqui porque todo mundo tem pavor dele. Talvez as pessoas já devem estar até tampando a palavra stop loss aí na tela. Por que o stop loss é o seu elo mais fraco? Porque ele tem três pontos. Primeiro, ele te machuca porque ele tira dinheiro de você. Segundo, quando você perde dinheiro, a sua ideia de viver de trade ela vai diminuindo. E quando você perde dinheiro e quando a sua ideia de viver de trade começa a diminuir ou quando você se acha incapaz de fazer isso, aí vem o tridente do mal. É o medo de perder. Você começa a ter medo de perder. E quando você tem medo de perder, você está alimentando o perfeccionismo. Você já percebeu que tem um milhão de pessoas? É claro que é um número totalmente doido aqui que eu estou falando. Mas você já percebeu que todo mundo quer ensinar? Você já percebeu isso? Porque todo mundo faz uma operação e fala de um jeito todo assim. Não, porque eu entrei aqui, ali e tal. Mas você vai ver o relatório da pessoa tem dez operações consecutivas no ganho, mas quando vem o stop leva a tudo. por quê? Porque as pessoas criam um perfeccionismo, as pessoas mudam até a oratória quando acertam uma operação. Não, porque eu decidi comprar, não é nem comprar, é efetuar a compra. Eu decidi efetuar a compra aqui porque o mercado ele fez um movimento de, ele me deu um sinal de falso rompimento me mostrando a probabilidade do movimento ser autista seguindo uma projeção de Fibonacci de 161 ou 400 e não sei das contas. Vocês já perceberam isso? Isso aí é perfeccionismo, rapaz. Quando eu faço o meu trade, eu falo, comprei aqui por causa disso, disse disso. Eu não tenho essa palhaçada. Porque eu respeito a minha profissão e na minha profissão que eu aprendi como trader é que eu não posso criar expectativa com nada. Quantos falsos rompimentos eu já vi que o mercado depois foi para o sentido que ele tentou romper? Um monte. agora, por que o stop no final das contas ele acaba sendo o elo mais fraco? Voltando ao assunto do stop loss. Por conta dessas três coisas. Porque quando você toma o stop você perde dinheiro. Depois você começa a pensar, você começa a se sentir impotente para você seguir essa sua filosofia de viver de trade. e depois você fica com medo de perder mais dinheiro e aí você acaba tendo no final das contas o perfeccionismo que inclusive você começa a falar desse jeito que eu acabei de dizer para vocês todo certinho porque você está buscando tanto conhecimento tanto conhecimento em todo lugar que você vê qualquer coisa nova você quer colocar em prática. Porque isso aí você já está praticamente dentro do perfeccionismo. Você já é um perfeccionista nato. Porque você acha que por você ter muitas informações você é o trader do momento. Mas na verdade você só está fazendo esgotamento mental. E é por isso que o stop loss você rejeitar o stop loss você vê ele como uma coisa ruim é o seu elo mais fraco. E aí qual o resultado disso? Coloquei até aqui para descrever. Primeiro resultado sua mente ativa a ansiedade pensando que o pior aconteça quando você começa a ter medo de perder. E aí sugere que você elimine o medo afinal de contas se o stop te dá medo de perder você tem que eliminar isso. Porque a ansiedade é afinal de contas um sistema de defesa do ser humano. E ela sugere que você elimine o medo para fazer o que precisa ser feito. Ou seja você tem que operar sem stop olha a armadilha mental deixando você totalmente exposto a perda total de capital. Olha só que bonitinho esse ciclo. Está vendo como é tudo orquestrado? Você tem medo do stop porque você perde dinheiro e depois porque você se sente impotente para viver de trade aí depois você fica com medo de perder mais dinheiro você desenvolve perfeccionismo e você acha que tem que operar sem stop porque essa foi a solução. Olha que legal o resultado é que você pode perder todo o seu dinheiro que você ralou não sei quantos meses para conseguir. Parece engraçado para você não é? por isso que eu falei para você lidar com as suas emoções você precisa respeitar a sua profissão um trader profissional não toma uma atitude dessa porque sabe que o stop é uma ferramenta importantíssima para preservação de capital e é aí que entra a gestão de risco. Resultado 2 você ainda passa por um processo desesperador para encontrar qualquer trader que lhe passe a impressão de consistência. Sabe aqueles caras que ficam colocando olha eu faço isso mas eu mostro o meu relatório eu tinha o costume de mostrar ganho perda eu mostro tudo quando eu ganho quando eu perdo eu mostro tudo no meu Instagram mas você começa a caçar qualquer trader por aí que te passe a impressão de consistência para você aprimorar a sua técnica ou você aí já confundindo acumulando mais informações olha aí como é que é o processo e aí você faz isso sem mesmo saber se aquele trader tem um perfil operacional igual o seu como eu falei um pouco mais antes às vezes você é um day trader aí você vê o cara postando os resultados o cara é um monstro mas ele é swing trader swing trader aliás e aí o que você faz você aprende o que ele passa aí quando você vai aplicar na prática você pô não está funcionando por que será por que será né por que será e aí você entende que no final das contas o elo que torna você vítima do mercado e do fracasso é o apego pelo dinheiro olha esse cara o sargento então é um cara que acha que dinheiro não é importante claro que eu estou falando desde o início que você trabalha para conseguir dinheiro só que nessa profissão aqui você tem que entender que você está no mercado de renda variável o que que significa mercado de renda variável durante o processo de rentabilização perdas irão acontecer agora se você for é que nem aquelas pessoas que por exemplo falam assim eu quero investir mas eu não quero perder eu acho muito engraçado isso como é que você vai investir sem perder um pouquinho por exemplo a minha carteira de investimentos no mês passado minha carteira de ações ela rendeu 5% esse mês por enquanto está negativo mas eu vou ficar preocupado com isso é claro que não porque eu fiz todo um planejamento desde o início e eu sei o risco que eu estou ocorrendo não vou ficar fazendo assessoria aqui não mas é o básico que o investidor tem que fazer se eu estou investindo ali eu tenho que saber o risco que eu estou correndo ali e quando esse fundo aqui de ações ele dá um negativo quanto é que eu vou ficar negativo aqui você tem que saber é igual no fórex só que no fórex é você que define isso quando eu estou mais top quanto que eu vou perder agora se você pensar em perder e ficar com medo é porque você está apegado ao dinheiro então esse é o seu elo mais fraco e que você tem que eliminar agora você tem que colocar um dinheiro na plataforma ó a tique meu aqui pronto já aproveita terminou a webinar já abre sua conta e coloca um valor que você está disposto a perder o valor que você sabe ali que tipo não vai fazer tanta diferença na sua vida não coloque um valor importante não pegue o dinheiro que você ia pagar uma conta e vá brincar de aventureiro no mercado leve a sério respeite sua profissão tá e aí qual é a solução disso eita texto eu fiz tudo isso com carinho pra vocês primeiro você tem que pense e aceite que você vai perder dinheiro não importa se você gosta dessa ideia ou não tu vai perder em algum momento você vai perder pois o seu ambiente renda variável propõe isso mas que você tem total controle dessas perdas que vão fazer parte do seu trading plan primeiro ponto segundo sempre foque no resultado final e se o final não for o lucro valorize a gestão de capital por exemplo eu vou dar um exemplo meu aqui eu estou operando em uma conta de mil dólares tá eu opero em duas contas mas tem uma conta em específico que eu estou negativo sabe quantos meses eu estou operando essa conta uns 5 5 6 meses 5 meses e meio 6 meses uma conta de mil dólares sabe quanto é que tem de negativo nessa conta 55 dólares e eu não estou conseguindo performar naquela conta só que olha o quanto que eu perdi em 5 6 meses de operação você tem que valorizar isso porque isso também é uma filosofia como eu já falei eu acho no webinar passado uma filosofia de gestor de fundo você estabelecer parâmetros de risco para preservação de capital é muito mais importante do que você estabelecer estratégias para ganhar dinheiro porque para você se manter consistente no longo prazo você precisa preservar o capital terceiro ponto gostando ou não o stop loss existe se você não quiser usar ele é um problema teu mas ele existe para poupar o seu capital e não para te prejudicar entenda isso de uma vez e por último o mercado não se importa com você desculpe mas o mercado não se importa nem com você nem comigo se eu vier a parar de operar amanhã não vai fazer diferença para ele então perdendo ou ganhando é só mais um no meio de milhões e por isso o preço não é obrigado a seguir a análise nenhuma porque você está lidando num mercado onde você tem pessoas comprando pessoas comprando e vendendo o tempo inteiro então não tem como saber quando que a pessoa vai comprar quando a pessoa vai vender o Brexit vai acontecer quem garante que as pessoas vão vender Libra quem garante que não sei eu não sei eu não sei talvez as pessoas de repente façam outra coisa eu não sei não sei eu não tenho nenhuma perspectiva sobre o que o mercado vai fazer no futuro eu sou trader você também é trader a TIC1000 está organizando esse evento para traders nós não somos videntes somos traders então o que a gente tem que fazer é analisar e tomar decisão lá e aí o mercado não vai seguir análise nenhuma apenas fluxo de ordens e decisões das pessoas ok e em outras palavras o mercado não é lugar para beber chorão apenas para trader ponto final estou falando de um jeito sargento trader mesmo se doer doa mas você precisa ouvir isso isso é gestão de risco e emocional é de graça é 0800 se reclamar eu vou cobrar e com juros correção monetária agora como ser disciplinado ou disciplinada hum você é disciplinado você é disciplinada olha que eu pego olha que eu pego muita gente na mentira rapaz eu entendo de PNL olha lá até o jeito que você escreve eu percebo se você está mentindo ou não isso aí é mentira mas vamos lá como é que você se mantém disciplinado seja frio e faça seu trabalho pronto sabe o que é fazer o seu trabalho eu vou dar um exemplo aqui eu vou tentar dar um exemplo de fazer o seu trabalho isso é fazer o seu trabalho eu estou conversando com vocês aqui agora e tem uma ordem aberta aqui isso é fazer o seu trabalho estou positivo ah move seu stop não porque eu estou trabalhando e se pegar no meu stop está dentro do meu gerenciamento de risco e é conta real não é conta demo inclusive plataforma da TICMU eu estou simplesmente fazendo o meu trabalho aqui dando ministrando o webinário ao mesmo tempo com uma operação aberta quando você tem tudo planejado não importa o que vai acontecer depois daqui porque você tem tudo sob controle então seja frio e faça apenas o seu trabalho ok agora se você fugir do planejado problema seu eu não me importo eu não estou falando com pessoas aqui que tem problema entender que o quão importante é você seguir um planejamento agora se você que está me ouvindo agora sair desse webinar aqui e depois fugir do planejamento porque você tomou um stop ou alguma coisa do tipo o problema é seu não vá culpar o Trump não vá culpar o tweet dele não vá culpar a Pequim o Brexit o Boris Johnson o Bolsonaro a corretora não culpe ninguém porque quem saiu do planejamento foi você ninguém falou pra você sair tá então se você sair é problema seu pronto é assim que você tem que ouvir as coisas pra você cair na real certo agora lembre-se que todos que quebram no mercado fogem do planejamento por conta de ganância é rapaz tomou um stop quer recuperar tudo em uma operação só é tava numa sequência boa tomou um stop quer recuperar tudo aí depois se ferra e a maioria das pessoas que quebram no mercado é por conta de ganância simplesmente ganância você tem que saber lidar com isso daí como? com planejamento respeitando sua profissão respeitando a ideia que você é um profissional de mercado e que você tem que seguir os parâmetros de risco que você estudou pra aprender a definir porque tudo que você tá fazendo é investimento em tempo em educação mas ao mesmo tempo você tá investindo dinheiro que você trabalha muito pra conseguir então por isso que eu falei no início respeite sua profissão porque essas coisas aqui é coisa de gente que não tem sinceramente tem alguns neurônios faltando na cabeça tá não pode ficar brincando de ganância no mercado você quer perder eu vou falar que nem um amigo meu aqui no Brasil que ele é dono de escritório de investimento que uma vez ele me falou assim se você quiser perder dinheiro né que ele tava me contando uma história lá ele falou assim que ele disse que contou com um colega dele se você quiser perder dinheiro vá pra Los Angeles Las Vegas porque lá pelo menos você vai perder dinheiro mas você se diverte pelo menos mas no mercado você não é lugar pra brincadeira é lugar pra quem leva a sério certo agora atitudes de indisciplinados e indisciplinadas no mercado top 4 primeiro bater a meta e continuar operando tô cansado de ver isso neguinho bateu a meta lá sei lá 100 dólares ah mas eu tô vendo um engolfo aqui eu vou diminuir a minha mão e vou entrar quando você faz isso sabe o que você tá fazendo você tá criando um hábito na sua mente a gente já falou aqui em outros webinars sobre psicologia de trading falei sobre viés de disponibilidade viés retrospectivo depois você dá uma pesquisada aí você vai ver o impacto que isso gera não vou falar aqui não porque já passou mas grosso modo você cria um hábito na sua mente aí na próxima vez que você bater a meta você vai fazer isso de novo e de novo e de novo e de novo e você tá sendo amador você não tá sendo profissional é o que eu tenho pra dizer pra ti segundo exceder o limite de perda e continuar operando se você colocou limite de perda é pra respeitar não é pra você ficar continuando operar ah porque eu vi lá uma oportunidade vou falar eu não preciso nem falar mais nada se você colocou limite respeite o limite e respeite sua profissão perceber que está fazendo errado e continuar fazendo a mesma coisa não consigo ter resultado claro tá fazendo a mesma coisa como é que você quer fazer como é que você quer ter resultado isso é insanidade você querer resultados diferentes com as mesmas atitudes isso é insanidade não dá não dá não dá você tem que mudar você tem que aceitar isso mas você tem que saber a hora de mudar e ao mesmo tempo como eu falei um pouco mais cedo você tem que saber com quem você vai aprender olha as dicas que eu tô te dando dicas que valem mais do que a cotação do ouro hoje e por fim você saber que sabe mais que o mercado ah meu Deus o que eu conheço de gente que que acha que sabe mais que o mercado não porque o mercado vai respeitar aqui os níveis da minha operação ah tá bom tá bom isso aí é coisa de gente indisciplinada por que indisciplinada porque ainda não entendeu que ninguém domina o mercado além de ninguém ninguém domina o mercado primeiro que o forex é descentralizado começando aí quem é que domina ninguém ah os grandes bancos nem os grandes bancos às vezes às vezes até eles erram nas análises pois é acredite tá então esse é o top 4 eu devia ter colocado o top 4 dos indisciplinados se você está aqui parabéns você ganhou o troféu do indisciplinado do ano eu sei que deve estar meio chato saber disso mas você precisava saber disso e pra você ser disciplinado você precisa simplesmente se respeitar como eu falei um pouco mais cedo você está estudando você está me assistindo agora você está investindo o seu tempo tempo que não volta mais que é o ativo mais valioso que a gente tem na nossa vida porque o tempo ele sempre vai acabando ele nunca aumenta ele só acaba você está investindo o seu tempo então se respeite e respeite a sua profissão tá porque o dinheiro é seu você não ganhou ele de graça e quem aperta o botão da plataforma é só você se você comprou se você vendeu é porque você apertou o botão ah eu opero com robô então eu não apertei o botão mas você comprou o robô pra rodar então você precisa primeiro se respeitar você precisa aprender a se valorizar nesse mercado porque enquanto você não fizer isso você vai continuar sendo um zé quebra conta e ponto final ok ou não ok tá ok que nem o nosso presidente fala aqui e acabou pessoas acabou cara será que acabou no tempo tá faltando uns 11 12 minutos aqui mas eu vou falar umas coisinhas mais vocês querem que eu mostre a plataforma ou vocês querem que eu mostre isso vocês gostam de ver ganho né eu vou mostrar isso daqui vamos seguir aqui o combinado esses são os contatos da TICMIL tá se você entendeu tudo que eu passei aqui pra você agora tu vai abrir sua conta agora rapaz e você vai colocar tudo em prática porque você se mostrou uma pessoa mesmo que tenha poucas pessoas aqui presentes saibam que vocês são diferenciados vocês estão buscando conhecimento e eu só estou no educacional porque eu cansei de ver pessoas quebrando a cara no mercado sem o auxílio certo sem o apoio certo sabe pessoas que estão totalmente perdidas nesse mercado então esse evento aqui só aconteceu porque primeiro a TICMIL existe outras corretoras também falam eu estou falando de TICMIL quem nasceu para ser a concorrência nunca vai ser TICMIL você está me entendendo então você tem que valorizar o tempo que você investiu aqui assistindo o webinar que foi organizado pela TICMIL em parceria com o Forex Social e com a minha colaboração aqui eu não estou fazendo isso daqui para fazer algum tipo de merchandise coisa do tipo eu estou fazendo isso aqui de graça para você porque você não pagou nada você pagou alguma coisa não não qualquer coisa que você está gastando aqui é o seu tempo ou você está investindo o seu tempo eu só estou fazendo isso tudo aqui porque eu acredito em você não te conheço eu nunca te vi eu não sei quem é que está aí do outro lado a única coisa que eu sei é que se você está me assistindo agora é porque você acredita que você pode ter uma vida nesse mercado e só por conta disso eu me disponho disponho meu tempo porque eu poderia estar fazendo uma outra coisa poderia estar fazendo outras trades aqui no mercado porque afinal de contas está na hora de operar a sessão asiática sessão de Cisnes sessão de Singapura então eu poderia estar operando no mercado mas não eu estou investindo o meu tempo porque eu sei que tem uma coisa muito importante para você lá na frente e isso tudo aqui é importante para você construir o seu caminho até a sua desejada consistência isso pode demorar alguns meses isso pode demorar alguns anos mas não importa você vai chegar lá sabe por quê? porque você é determinado ou determinado independente do que aconteça independente do que venham a falar para você como foi que aconteceu essa semana uma pessoa falou para mim que vocês se sentem mal quando alguém tenta arrancar o sonho de vocês aí eu falei sim cara eu acho isso uma coisa muito ruim e aí ele me mandou um print de um cara que falou assim para ele você operou o dia inteiro para ganhar 23 reais eu virei para esse cara e falei assim cara se você fizesse 23 reais nos 22 dias úteis do mês você ia estar pagando mais do que alguns fundos de investimento aqui no Brasil diariamente eu só falei isso para o cara ele já se recuperou porque é verdade é claro que é difícil fazer isso agora imagine você investir em um fundo que todo dia cai 23 reais na sua conta bom aqui no Brasil isso aí já é pirâmide mas eu falei isso para ele porque você não ninguém não permita que ninguém arranque o seu sonho de você porque se você quer tirar algum dinheiro desse mercado se você quer ter uma renda extra se você quer realmente ter uma renda única e exclusivamente desse mercado aqui o caminho é difícil mas não é impossível eu costumo pensar que a única coisa impossível que a gente tem na nossa vida é a morte a morte não tem como a gente fugir dela irmão aí é difícil não tem como porque o resto é tudo invenção da nossa cabeça é todo o obstáculo que a gente cria aqui na nossa cachola então elimine tudo isso e siga em frente porque um dia você vai chegar lá vai ser hoje vai ser amanhã eu não sei eu não sei nem se você é iniciante se você está começando se você já opera não sei o que eu sei é que você vai conseguir o que você quer nesse mercado e eu espero que nos que talvez eu não sei se eu vou voltar mas que nas próximas vezes que a gente vier se encontrar você lembre dessas coisas que eu falei pra você ok agora sim eu vou embora eu sei que você não queria eu sei eu sei não chore não chore que talvez eu volte talvez então pode chorar mas é certo pessoal aqui estão os contatos da TICMIL e-mail suporte ao cliente escritórios também se vocês quiserem saber mais da corretora aqui estão todos os contatos dela ok é uma corretora muito boa que eu uso tá e em termos de regulamentação atendimento ao cliente enfim é excelente excelente eu recomendo que vocês deem uma olhada ok então eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado muito dessa segunda parte e eu espero vocês talvez nos próximos encontros ok fui e eu espero que vocês tenham gostado